E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiosidade TV. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sino e deixa o like para fortalecer. Resumo da novela Malhação Sonhos. Lobão inicia um plano de vingança contra Gael. Nath afirma à Germana que Lobão é um homem bom. Com a ajuda de Luiz, Lobão muda seu visual e assume o nome de Barreto. Jade decide estudar para ser enfermeira. Nuga comenta com Gael sobre o desaparecimento de Nath. Edgar Hernando convence Lucrécia a apoiar Jade na busca dos seus sonhos. Pedro comemora quando sua música, cantada por sol, toca na rádio. Vestido como Barreto, Lobão visita Nath e se prepara para resgatá-la do hospital. Lobão afirma para Nath que ficará ao seu lado e convence a confirmar para Germano que ele é seu tio, Barreto. Lobão inventa para Nath que foi Duca, amando de Gael, a quem o prejudicou. Cobra garante a Duca que falará a verdade na investigação sobre Wars. Germano desconfia de Barreto. Germano vê Nath beijando Lobão. Ele ajuda Delma no restaurante. Lobão convence Nath de que Gael é um grande inimigo dos dois. Duca e Bianca falam sobre o seu relacionamento. Duca questiona Edgar sobre o paradeiro de Nath. Bom gente, esse foi o exumo breve do que vai acontecer na novela Mariação Sonho. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.